Olha, eu não sei real se isso vai funcionar, mas eu peguei alguns códigos aqui do Project Slayer, porque afinal vocês pediram muito pra eu jogar novamente. E, ok, os códigos estão funcionando e eu vou deixar aí e vou utilizar tudo, mano. Vamos ver, ó, caramba, tá funcionando realmente, mano. Eu tô usando todos os códigos, se vocês quiserem usar, só pausar o vídeo aí e vraulis, né, mano? E tá tocando a música aqui, tipo, igual o louco. A música poderia tá um pouquinho mais baixa, assim, talvez, né? Deixar um pouquinho melhor pra gente poder. E, cara, não imaginei que eu ia conseguir tá usando todos esses códigos aqui e eu, na verdade, não faço muita ideia. Ah, invalid code. Eu acho que a partir desses daqui já não devem tá mais funcionando, né? Pera. Invalid code. Ah, esses daqui não tão mais funcionando. Tipo, eu não posso sair digitando o código rapidão, ó. Deixa eu tentar de novo. Ah, esse daqui foi. É, eu acho que só aqueles ali pra baixo já não tá mais funcionando muito, não. Tá, eu tenho que ficar ligeiro aí, né? Porque pode ter código... Tá, eu já usei esse. E esse daqui eu usei também? Vamos ver. Porque a gente tem que esperar o tempo que eu não vi isso. Não prestei atenção, né? Falha no engano, né, papai? Aí, ó. E eu acho que daqui pra baixo já não tá mais funcionando. Eu devo ter ganhado alguns giros aqui. Esses giros aqui que eu não sei pra que que serve, mas eu já girei alguns e... Ó, vou ganhar um item. Deixa eu ver o que eu vou ganhar. Nossa, ainda tem chance de vir nenhum. Legal! Muito bom essa... Mano, essa é a roleta impossível, né? Ó, caiu nenhum. Eu não tive sorte de conseguir nada, tá, rapaziada? Então, assim, é a roleta que não vem nada, ó. Nenhum de novo. Ó, que incrível. Ai, meu Deus do céu! Ó, spins. Quantos spins eu vou ganhar? Eu poderia ganhar 25, né? Mas eu vou ganhar um. Eu ganhei cinco, tá bom. Tá, eu ganhei cinco clãs spins. Ok. Eu também ganhei arte spins, que eu não sei muito... O item... Cara, vem um itenzinho pra me ajudar aí? Nenhum. Boa! Ok. Que legal, mano. Que legal. Tá, é... Deixa eu dar uma olhada aqui em customize pra ver se tem alguma coisa. Nossa, e tem como eu trocar aqui a raça, né? Pera, isso aqui é pra eu... É pra eu comprar. Tá, eu não sei qual que é melhor aqui pra poder... Pegar? Então é isso que me complica. Porque eu tô como Kanzaki, né? Takada comum. Deixa eu ver. Eu não sei se vale a pena eu ficar girando isso aqui. Fukuda. Bom, eu vou deixar assim e daí vocês me digam qual que é o melhor, porque, mano, vamos simbora. Tá, eu já tô aqui no começo. Eu confesso que eu não sei muito, né, sobre o jogo. Eu queria aprender, né, mais sobre, mas tudo bem. Eu sei que eu peguei o mapa aqui e eu peguei indicação pra dois locais, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no meu inventário primeiro. Deixa eu só desativar aqui. Vamos dar uma olhada pra ver se eu ganhei alguma coisa. Não, não ganhei nada. Ah, aqui não tem nada. Deixa eu ver se eu ganhei mais alguma coisa aqui em algum lugar. Aqui tem as coisas que a gente compra com o Money, né? Isso daí eu já tô ciente. Aqui... Ah, eu poderia usar os códigos ali, ó. Não precisava, sei lá. Aqui é pra criar a party. Aqui é pra mexer com as configurações. Aqui é pra gente sair. Aqui é pra gente mexer com a questão do server. Aqui é pra gente... Acho que é pra gente pegar algum item, alguma coisa. Ah, ou pra saber sobre os itens. Nossa, que legal. Tipo, a gente não precisa sair do jogo. Pra... Ai, mano. Deu zoom no negócio, cara. Tá. Aí a gente tem que fazer assim. Beleza. E aqui... É umas outras coisas que não tem nada com nada. Perfeito. O que que eu meio que peguei? Eu peguei esse mapa aqui. Que ele me mostra algumas localizações. Eu acho que talvez já é mais interessante eu ir pra outro lugar. Deixa eu ver. Mansão Borboleta. Mas eu vou pra caverna aqui, que é o que me indica primeiro. É lá pra cima, mano. Como é que eu vou subir lá? Acho que é por ali, ó. E bom, eu já evoluí um pouquinho. Evolui bastante a minha maestria do estilo de luta ali. E agora eu quero ver se eu dou uma melhorada pra pelo menos tentar conseguir a minha espada, né? Pelo menos ter uma respiração. Não sei como é que vai funcionar. Ah, eu consegui subir aqui. Agora pra subir ali. Tá. Aqui eu consigo subir, né? Perfeito. Ah, não. Acho que qualquer coisa eu não preciso subir lá. Eu posso vir por aqui. Aqui é a caverna? É, aqui eu acho que eu já posso pelo menos tentar pegar umas missões. Deixa eu ver aqui. Level 10. Putz, mano. Eu não tenho level 10. Então eu não posso... Tá, a vila é pra lá. Caramba, eu vou ter que upar até o level 10 pra poder, tipo, ir pras cavernas? Tá certo. Agora, level 10, eu já começo a ter umas missões melhores e mais difíceis, né? Que daí eu acho que fica, tipo, mais fácil pra eu poder evoluir e tal. E eu descobri que tem como eu travar, né? Pera, não é aqui dentro da caverna onde eu faço a missão? Ah, eu acho que é aqui dentro. Ah, é. Só que é lá no fundo. Eu aprendi como é que trava a câmera. Então, isso me ajuda bastante agora. E, cara, o negocinho aqui é que a caverna é grande, hein? Achei que, tipo, poderia ser um mapa pequeno, mas não é um mapa grande até. Tá, tem esses carinhas aqui. Nossa, sem querer eu tirei o... Ó, ai. Toma. Nossa, eles já são fortinhos já, hein, rapaziada? Deixa eu ver como é que funciona a minha defesa contra eles. Tá. Eu precisava muito do Manichirin. Só que eu faço a mínima ideia de onde eu iria conseguir uma agora. Eu não sei se o caminho eu continuar... Cara, deve ter algum lugar que eu consiga pegar. É... Eu tenho que ver no mapa, na verdade. Eu deveria ter prestado atenção aonde eu iria encontrar alguma coisa, né? Tipo, algo que seja relacionado. E tá bem mais difícil. É... M... Ah, ó. Eu já ganhei um item aqui, aparentemente. Achifidonomia. Alternativo. Ó, serve pra gente fazer algum item. Tá. Nossa, então tem sistema de craft aqui, legal. Deixa eu pro... Ai, tomei. Mesmo assim eu tomei. Defender. Beleza. Nossa, tá bem difícil isso aqui. Tá. Meu negócio mais é ficar batendo em vez de ficar defendendo, cara. Eu upei bastante o soco ali. Então se eu acertar o soco primeiro, eu consigo administrar a vantagem. Eu tô dando pouquíssimo dano mesmo. Tipo, eu precisava de uma Nishirin. É, precisava de uma espada. Hum, agora... Tá, calma. Nossa. Nossa, ele me deu um combo ali pesado, hein. Tá, eu só quero concluir essa missão sem morrer. E eu acho que eu vou conseguir, hein. Não, não. Ah, não hitou, cara. Ah, ele ficou apenas um hit. E eu acho que eu vou voltar lá na... Que sacanagem. Ele recuperou a vida. Deu tempo suficiente pra ele recuperar. Tá, mas ele já vai... Vim... Ai, não! Ai! Eu não consigo esquivar, cara. Depois você começa a tomar o soco. Não tem muito o que você fazer, não. Tá, mas aqui já foi. Beleza. Concluímos a missão. Mais um chifre pro inventário. É... Só que eu queria uma espada, cara. Eu preciso arrumar um jeito de... Como eu consigo a minha primeira Nishirin. Tá. Se eu for seguir a... Pra que que tá aparecendo aquele ali? Mas se eu for seguir a lógica, né. Se eu for seguir, tipo... O... Eu posso usar o M e vir no Wiki, né. Que nem eu falei. E... Daí eu pesquiso sobre, né. A Nishirin. Aqui, ó. Bamboo Fish... Ah, não. Isso daqui é uma vara de pesca. O Ipons. Deixa eu ver aqui. Eu precisava de uma básica. Katana Verde. Shopping. Mas onde eu consigo pegar ela? Aqui só mostra que eu consigo, tipo... Comprar e tals. Nossa, tem muita coisa aqui. É... Combate. Não. Tem que ter algum lugar pra gente poder comprar alguma coisa. Ou... Craftar. Eu só preciso descobrir e ver exatamente onde que é. Eu andei um pouquinho. E eu cheguei aqui no que eu acho que seja a Mansão Borboleta. E bom. Aqui tem dois uniformes. O uniforme de Pilar da Pedra. E o uniforme Pilar do Vento, cara. Eu acho que eu vou pegar o Pilar do Vento, que é mais bonito. É... Eu... Eu só... Eu tenho dinheiro? Eu não tenho. Custa 2k, cara. Eu só tenho 800. Eu sou pobre. O que o cara tá falando aqui? Você vai me dar dinheiro? Você vai me dar dinheiro? Ele não me respondeu. Então ele não vai me dar dinheiro. Bom. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum lugar. Pra poder, tipo, comprar uma espada. Comprar alguma coisa. Ah, Shinobu. Aqui é level 12. Eu poderia vir pra cá. Pera. Tem um Rengoku. Não. É. Esse aqui é um cara. Tá. Tem como eu meditar? Pera. O que que isso aqui faz? Eu acho que deve aumentar alguma coisa. Ih, eu errei. Pera. Nossa. Ah. Caramba. Os treinos são muito... Diferente. Nossa, eu não sabia disso aqui não, cara. Deixa eu ver aqui mais o que tem. Jogo de taça. I, B, E, I, J, N, P, Y, N, C, C, T, P, R, P, B, E, L, C, N, L, H, U, P, F, Y, K, C, T, D, T, D, R, S, L, S, L, L, H, U, E, F, U, G, D, N, G, H, I, Y, F, G, H, N, B, U. Nossa, eu ganhei. Chama. Agora, o que que eu melhorei fazendo isso? Eu não sei, cara. Que negócio de louco. Tá. Aqui eu tenho que clicar certinho em cima. Ai, mas não dá tempo. E aqui eu tenho que fazer a sequência, né? U, B, L, V, E, G, Y, L, T, J, G, L, N, K, K, C, U, J, Y, X, B, E, Y, L, B, T, B, K, V, T, B. Aí, ó. Tá. Treinei. Só isso aqui que eu fui meio meme, né, mano? Pera. Ah, mano. Eu sou muito ruim, cara. Mas, ó. Eu não tô achando nenhum lugar aqui pra poder comprar a bendita da espada, cara. Aí eu fico triste, hein, mano. Ai, meu Deus. Tá. Eu... Eu talvez tô achando... Pode ter lá na primeira vila. Só que eu que fui meio inocente e, tipo, não fui atrás. Bom, eu vou dar uma procurada nisso. Tá. Eu vou fingir que isso não existiu e que aqui estava as... Né? É. As nishirin tava aqui, mano. Deixa eu ver se eu tenho grana pra poder comprar. Essa daqui é 500, eu tenho grana. E essa aqui é mil e... É, eu vou, obviamente, comprar aqui. Perfeito. Pera. O que que isso aqui? Reviver? Tá. Eu comprei? Comprei, né, mano? Comprei. Comprei. Agora eu tenho uma espada. Graças a Deus, mano. Pronto. Felicidade. Minha primeira nishirin. Ó. Pronto. Agora eu posso dizer que eu sou um... Um... Um Hashira. Tô brincando. Ainda não dá pra ser considerado um Hashira. Bom, de qualquer maneira, mano, pelo menos agora eu já tenho uma espada. E... Já tô mais tranquilo, né? Tô, tipo, tô melhor. De qualquer maneira, já fico feliz por isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou aproveitar. Vou colar ali na caverna pra poder testar essa espada. Tá. Já vou fazer duas coisas aqui. Vou aproveitar que eu tô na caverna. Eu vou definir o meu respawn aqui, hein? Tá certo. E agora eu vou ali voltar e ir de novo e pegar a missão. Caramba, eu nem acredito que eu peguei a... Eu só preciso desenvolver a respiração, né? Porque agora, tipo, tá uma espada normal. Ok? Já peguei a missão aqui. Agora eu só preciso partir pra lá. Eu não consigo pegar aquela missão porque ela é level 15. Mas, cara, eu não acredito. E foi meio vacilo, né? Eu ainda não tinha entendido como é que funcionava o padrão de venta. Mas quando eu cheguei ali e vi as coisas, eu imaginei que talvez eu poderia ter deixado algo pra trás. Acontece, né? Acontece. Bom, vamos ver aqui como é que a gente se sai já com as espadas. Eu tava dando... Nossa, é bem melhor pra poder bater, cara. É. Tá, eu só tenho que upar. Obviamente que ela não tem nada de maestria. E eu tinha mais maestria. Toma. Ah, eu não posso sair batendo... Igual... Tá. Eu não tenho maestria igual eu tava com o combate. Ai. Aí, beleza. Subi um pouco de maestria. Isso é bom. Ih, rapaz. Tem uns caras aqui tão no espadado aí. Foi sem querer. Foi sem querer. Não sabia que tava batendo os outros aqui. Eu não vou mexer com aquele cara lá, não, mano. Ô, ele tem a máscara ali do... Ah, eu esqueci como é que é o nome daquele rapaz lá. Mas ele tem a máscara, ele tem uma lanterna. E já dá pra saber que o cara ali, tipo, é mais brabo do que eu, né, mano? Aqui já tem... Aqui já tem... Aqui já é mais complicado. Tá. Vem. Perfeito. Cara. Não! Você vai me matar! Covarde! Cara, que covarde, mano. Ah. Os caras me matou, mano. Aí foi covardia. Covardeia. Pô. Eu tô vindo tão bem. Esse é o tipo de gente que não vai pro céu. É, rapaziada. Infelizmente, eu tive que acabar pegando um servidor aqui. Eu não queria poder fazer isso. Mas eu tive que acabar fazendo isso. Porque eu já imaginei que isso iria acontecer, né? Do pessoal, tipo, ficar matando. E eu fiquei por um tempo ali, vendo. E basicamente, tipo... Ai, toma! Tomei. E simplesmente o carinha ali, ele ficou... Me atrapalhando pra covar, mano. Ele ficava me matando. E, tipo assim, é difícil. Porque o cara é mais forte do que eu, né? E é complicado. Bom, de qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei como é que funciona pra compartilhar o servidor. Mas, eu acho que é por um código. Eu vou deixar o código aí no primeiro comentário fixado. Ou na descrição. Ah, cara. Ou eu não consigo... Eu tinha que upar a maestria da espada. Eu vou deixar o código aí pra vocês. Pra vocês entrarem. Quem quiser jogar com o Joãozinho, né? Até porque eu preciso aprender aí um pouco sobre o jogo. E, obviamente, nada melhor do que vocês, né? Me ajudarem aí. Mas, não. Eu preciso upar a... Mano, eu peguei. Eu consegui a espada. Eu consegui. Eu consegui, entendeu? Cadê o... Nossa, esse demônio é muito chato, cara. Tá, e se eu defender? Beleza, ele me deu um combo. Ah, mano. A defesa não funciona. Ah, cara. Que ódio. Meu, eu aperto pra defender. Não vai. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso de coisas melhores, mano. Uma armadura. É... Só que pra isso eu vou ter que juntar... Nossa, sei lá, mano. A dificuldade desses bichos agora parece que piorou. Antes eu tava... Toda hora conseguindo combar eles. Ó lá. Eles tão conseguindo me acertar primeiro. Toma. Ai, agora que... Nossa, agora quem tomou fui eu. Beleza. Ah, é que a... Ah, eu acho que eu entendi. A espada, ela tem um cooldownzinho. É, e bom. Pelo menos eu peguei aqui level 12. Eu já, por exemplo, já posso ir lá pra... Pra mansão das... Pra mansão das borboletas, né? Pelo menos evoluir um pouquinho mais. Isso é bom, né? Por um sinal, tipo, isso é excelente. Porque eu não vou ser obrigado a ficar, tipo, toda hora apanhando ali. E eu peguei logo a... A espada da lâmina verde. É... Tem uns tocos ali que eu não sei se... Eu tenho que ver exatamente pra que serve treinar aquelas outras coisas que eu treinei. Até porque, tipo, aqui não tem um... Uma coisa que mostra, tipo... Ah, pera. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Corra, aperto, carregar, reviver. É, tipo, aqui não mostra, tipo, algum desempenho. Alguma estatística minha. Algo assim. É... Não vai muito a fundo, né? Tipo, eu não... A única coisa que eu consigo ver aqui é a maestria. É. Eu queria ver... Aqui eu consigo upar a maestria de espada? Não, aqui eu não consigo upar a maestria de espada. Aqui eu só consigo upar de... De soco. Bom, de qualquer maneira, eu tenho que aprender muitas coisas... É... Sobre o servidor. É... Sobre o jogo também. Eu quero... Ah, eu queria saber como é que faz pra ver as outras coisas. Pra saber meus status. Era pra ser aqui, né? É... Este é seu progresso em direção à respiração. Pera, eu tenho que comprar isso aqui pra poder ver? Ah... Esse daqui deve ser mais caro. Ah, é tudo a mesma coisa. Bom, se vocês acharem que eu devo comprar isso... Enfim, mano. Eu preciso de ideias. Preciso de sugestões. Preciso de ajuda! Porque... Tá difícil. E aí... Isso. E aí...